Fala galerinha, beleza? Aqui é a mamãe do Ita e da Lolo e hoje eu vou fazer um desafio com eles aqui, ó, na área do salão. Eles estão lá dentro de casa e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou esconder cinco pacotinhos de figurinha e eles vão ter que procurar. Vamos lá! Ó, vou colocar uma aqui, bem facinho. Aqui, ó, atrás do banco. Vamos lá, galera. Vou colocar outra aqui. Aqui dentro. Vamos ver, né? Vai deixar muito difícil. Pensa o 15 ainda, né? Deixando aqui um pouquinho assim. Terceiro. Vou pôr o terceiro, galera. Vou pôr aqui pra trás. Onde que eu posso pôr, hein? Aqui atrás. Por aqui atrás. Vem aqui. Já vem facinho pra desencontrar. Será que eu vou achar, galera? Terceiro caminho. Vou colocar uma aqui dentro dessa planta. Beleza. E vou colocar um dentro do salão. Aqui dentro do salão eu vou deixar bem facinho aqui, ó. Na hora que eles entram, a gente vai estar ali no chão. Isso aí, galerinha. Agora eu vou chamar eles. Eles estão lá dentro de casa. Eu vou chamar eles e quando voltar o vídeo, já vai ser eles aqui procurando. Pera aí. Então, Lulô! Cadê os pacotinhos? Tá lá, Mário do salão. Oi, galerinha! Vai lá procurar. Caraca, espera a mamãe, pô. Tô gravando. Vai, Lulô, junto com ele. Achei! Lulô, anda na frente, deixa ele na frente, bobo. Vai na frente, onde você está. Para, gente. Achei! Solta ele. Elô. 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 Eloísa. E aí, quantos vocês acharam? Três. O Ita já achou três. Irmão, me dá um. São cinco. A Lulô já achou um. Falta um. Falta um. E ele vai ser meu. Vou ficar sentada aqui, esperando vocês acharem. Caraca! Eu não fiz um pacotinho, mas tá. Eu tinha visto um pacotinho. Você achou que o vento tinha levado? Que era sujeira? É. Posso abrir? Pode, vai. Tá bom. Vai. Cuidado para não voar. Galerinha, vocês viram? Cinco pacotinhos, não deu nem dois minutos de vídeo. Eles acharam tudo. Tira. Olha, a Lulô achou uma dourada. Uau, que bonita é essa. A gente já tinha ela? Não sei se a gente já tem essa, não. No Uruguai. A bola de novo. Olha, achamos a bola. A Lulô conseguiu a bola, galerinha. A bola de novo, galerinha. Falar em bola. Tem uma coisa que a gente ainda não mostrou para vocês. É verdade. Lulô, segura aqui. Vai filmando as figurinhas do Ita aí que ele está achando. Que eu vou lá em casa buscar. Vamos lá, galerinha. Olha aqui, ó. Está olhando aí que você está filmando. Olha, galerinha, as figurinhas do Ita. Mostra aí, irmão. Se eles são do Canadá. Canadá. Ainda tem mais três pacotinhos, só um. Só um. Só um pacotinho. Olha, é o último pacotinho. Olha, é um do Brasil. Vem. Deixa eu ver. Agropa não é um do Brasil, não? Não. Olha, está claro demais. Só um do Brasil é um do... Olha aqui. É, gente. Mamãe está ali. Saiu do Brasil. Gente. Segura aí, filho. Vou mostrar para a galerinha. Galera, agora vocês se preparem para ver o que o meu irmão ganhou no sorteio do clube. É o que, filha? O que será? Eu não sei. Talvez o Neymar de Ouro. O Neymar de Ouro? É. Melhor. Muito melhor que o Neymar de Ouro. Olha isso, galerinha. O nome é da Copa mesmo. Igual a da foto, gente. É igual a da foto. Aqui, olha o nome dela aqui. Mostra aí, filha. A figurinha e a bola. Vocês viram, galerinha? O Itam teve muita sorte. Tinha o quê, filho? Umas 40 crianças? Umas 30 crianças? 60. Ah, eu não sei. Tinha muita criança lá. E o Itam foi sorteado. Né, filho? Meu último foi o passarinho que sorteou. Galerinha. O último pacotinho da Lolo. Vamos ver o que tem no pacotinho da Lolo. Olha, nesse pacotinho aqui que a Lolo abriu. Tinha nenhuma repetida. A bola e uma dourada. Vamos ver o que tem na próxima. Lu! Tem mais dourada aí, filha? Não, não, não. Tem mais aqui? Tem uma dourada! Caraca, Lolozinha é muito sortuda. É repetida. Não tem problema, a gente troca. Deixa eu ver. E o Felipe continua, a gente também. É isso aí, galerinha. Conseguimos mais essas. Tá faltando 120 figurinhas pra gente completar nosso álbum. Então, eu sei. Aí a mamãe comprou mais alguns pacotinhos. Fora esses que a gente fez a brincadeira aqui. A mamãe comprou mais alguns. Sério? E aí a gente vai ter bastante figurinha pra trocar agora, pelas que a gente não tem. Mamãe não vai comprar mais nenhuma figurinha. Agora a gente vai ter que se virar com as figurinhas repetidas que a gente já tem, beleza? Pra trocar? Pra trocar. Mãe, essa não vai comprar mais nenhuma. Eu não vou comprar, eu não pretendo comprar mais nenhuma. Mas vamos ver como é que vai ser. Dá um chute aí, essa bola, filho. Faz embaixadinha aí, filho. Dá aqui essa figurinha. Embaixadinha. Dá, Lula, eu vou fazer embaixadinha. Deixa ele fazer a embaixadinha, amor. Com o pé, com o pé, hein. Embaixadinha. Embaixadinha. Por aqui, ó. Porque aí o sol dá forte. Vem mais pra cá. Eu não sei fazer. Eu não sei fazer embaixadinha. Não sabe? Não. Deixa a mamãe te ensinar, vem cá. Dá aqui no pé da mamãe. E aí, Ruizão. Vai, dá aqui. Joga aqui no pé da mamãe. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês não perderem mais nenhuma notificação e tchau. Um beijinho de corações. Opa, porque esse empurrão na menina pra dar beijinho de corações. Valeu, falou e... Fala.